Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Tamo hoje aqui com R$500. Lembrando a vocês, código C4 ativo aí, mano. E, mano, nosso objetivo hoje é nada mais, nada menos que conseguir aqui chegar a pelo menos, pelo menos hoje aqui, uns R$1.000. Cara, eu vou fazer como? Cara, full win, velho. Ou a gente sai sem nada ou com tudo daqui hoje, beleza? Então, eu vou começar gastando uns R$300 sem caixa aqui na caixa de Alwin Alp, cara. Sem caixa na Alwin Alp e bora lá. E depois eu vou pau em faca. Cara, ó, acabou. Já começamos dropando uma, cara. Hoje é o dia, pessoal. Já R$640, cara. Já começamos no Profit. Já estamos no Profit. Se a gente parasse agora, a gente já teria R$1.000 aí. Mas eu quero R$1.000 em skin. Não juntando os dois. A gente já teria R$1.000 aqui agora, cara. Mano, começamos da melhor forma possível. Caixa em Alp é melhor. É uma caixa insana no CSGO Net, na moral. Essa caixa é ótima, velho. Vamos pegar essa, cara. A gente pegar mais uma. Tá insano. Já chega nos R$1.000 aí, cara. Só mais uma que a gente precisa. Bora lá. 10, 10, 10, 10, 10. Só vamos, só vamos. Vamos atrás aí. Passou um monte, cara. Passou um monte, hein? Bora lá, bora lá. Mais 10. Vamos ver. Ok, veio mais uma. Veio mais uma. Beleza, beleza, mano. Aí, cara. Já estamos no Profit, pessoal. Já batemos, cara, já... A meta era R$1.000 e já estamos com R$1.200. R$1.300 já, praticamente. E já chegamos na meta. Mano, agora vamos até o final nessa win-alp aqui, cara. Acabou. R$500 no win-alp. Vamos ver o resultado. Bora lá. R$500 no win-alp. A gente vai ver o resultado final, velho. Mais 10. Oiê, velho. Quase, mano. Bora lá. Mais 10. Só vai, só vai. Ipa na chulipa. Só vai. Vamos ver agora. Mais uma, mais uma. Não. Tá. Mais 10. Mora aí, mora aí. Tem. O que vem agora? Será que vem? Será que vem? Será que vem? Não vem. Se aqui subir para cá... Ai, ai. Mas aí, mando rápido. Modo rápido. E, e... Não. Modo rápido. Não, modo rápido é difícil de vir para a gente. O negócio aqui é modulento mesmo. Na sofrência. Vamos ver. Na sofrência ele passa o fake. É. Só que não. Agora não está vindo nem fake. Agora ela só não veio mesmo. Olha, 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 olha. Olha. Hum, hum. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Quase, cara. Bora lá. Mais 10. E agora? 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 Não. Não foi agora. Então vai ser na última. É agora. Agora vem. E agora? Veio mais uma. Ih, cara. Na última, cara. Praticamente, velho. Mano, estouramos, pessoal. Estouramos. 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 Estouramos demais. 500 dolinho na caixa de WinHalp, cara. Vamos ver. Mais uma. Mais uma. Tá, cara. 500 dolinho na caixa de WinHalp. Nós conseguimos, então, hoje, 1.939 dólares. Cara, 4x. E lembrando, código C4. Você depositar 350. 360 aqui, você tem 500. Então, você ganha 60 e pouco de bônus. Mais quase 100 dólares. Um gift card aí de mais de 100 dólares. Quase 100 dólares de bônus de gift card, né? Com esse valor apostado. Então, cara. Ó. Insano demais. CS Bonet. Tá aí, pessoal. Vídeo com inscrito. Pediu 500 dólares na caixa de WinHalp. Tá aí o resultado. É nóis. Valeu. Tá aí.